O judô da Niça Vinheta Uma pessoa que não trabalha com años, não está mais fácil, mas com esse tipo de coisa tem a crescer. A mãe diz o que está comemorando, não está mais fácil e tem que ter sido um homem. Não está mais fácil, não está mais fácil, mas não está mais fácil. Não dá mais um homem cando em grande confiança. Eu vou fazer isso mesmo com quemam a gente do que o meu pai Mas nunca vi a gente mais que isso se acelera É só isso porque eu quero que tu fizesse Essa confiança muito Uma vez que eu tivemos uma pessoa no local se ensinou, é que ela não estava se apagando. E ela não estava se apagando. Ela não estava se apagando, não estava se apagando. Legenda Adriana Zanotto